Como é que é a maltinha de volé? Mais uma análise aqui para o canal Penso que esta já seja a minha Quinta? Fiz ao Zelda Fiz ao... Não é? Deve ser para aí a quarta Ok pessoal, mas vamos lá então Avançar para mais uma análise Agora do World of Go Joguei-o na Switch, queria ter jogado Já na altura da Wii, não joguei E por um lado até Ainda bem que joguei na Switch E vocês já vão perceber o porquê Bem, vamos começar então com as mecânicas pessoal O que é que eu achei positivo do jogo em si? Bem, jogar em modo portátil Para mim foi uma experiência Praticamente perfeita E assim como eu tinha dito Ainda bem que joguei na Switch Porque eu acho que este jogo com um ecrã tátil É tipo, se eles lhe demassem ali Umas coisinhas, o jogo ficava mesmo Perfeitinho A nível de mecânicas Sente-se que o jogo foi mesmo feito Para jogar em portátil Para jogar com um ecrã tátil Peço desculpa Todos os níveis, neste jogo Eles tentam introduzir sempre Mecânicas novas E se não introduzirem mecânicas novas Eles fazem misturas Misturas inteligentes, na minha opinião Que tornam os níveis muito, muito dinâmicos Eu gostei muito de sentir Que cada nível se sentia algo diferente Que cada nível conseguimos extrair algo diferente Das mecânicas que já conhecíamos Ou até mesmo das novas mecânicas que eles metem Outro ponto positivo é os goos Os goos, cada goo é marcado com uma cor diferente Ou seja, nós conseguimos saber visualmente E mecanicamente como é que cada um se comporta E existem combinações de goos Que com a sua mecânica distinta entre cada um Que nós conseguimos resolver puzzles de forma muito inteligente E isto leva-me ao meu próximo ponto Cada nível Bem, não é cada nível É praticamente todos os níveis É possível passá-los de formas distintas Ou seja, é possível que eu passe um nível de uma maneira E, por exemplo, outra pessoa qualquer Conseguem passar o nível de forma completamente diferente Há certos níveis que não Requer uma mecânica de os passar muito linear Mas há outros que nós conseguimos sentir que Ok, eu posso fazer desta maneira Mas se tentasse daquela maneira Se calhar também conseguia E eu gostei bastante de sentir que Ao longo do jogo eu conseguia fazer isso Pontos negativos Um deles é jogar com os joycons É horrível Aquilo basicamente simula um pointer Como nós tínhamos na Wii Mas como não temos aquele feedback direto Da barra de sensores Como tínhamos na Wii O joycon perde-se muitas vezes Desincroniza sobre o nosso movimento E há partes no gameplay Que nós temos mesmo que ser rápidos Eficazes, eficientes Olhe, por exemplo, este nível que está a passar aqui ao lado Nós conseguimos perceber rapidamente Que precisamos de um feedback muito rápido E eu gostei bastante de jogar com o ecrã tátil Mas com os joycons Para mim não dá É possível que outros jogadores consigam Arranjar uma certa fluidez com os joycons Eu não consegui Isto leva-me ao último ponto negativo Que é assim É negativo Mas não torna o jogo de forma alguma injogável Mas, por exemplo Eu poderia, se calhar, recolher mais gols extras No final de alguns níveis E não consegui porque Às vezes Isto é Falha no design de gameplay De certos níveis Não todos De alguns E poucos Atenção Que me lembro Isso deve ter ocorrido em 3 níveis Em que Nós estávamos a manipular um gol E sem querer deixávamos-lo cair E ele caía tipo numa dead zone Onde nós Mesmo a ter acesso Com o tátil lá Não conseguíamos aceder Ao gol Para levar-o para o sítio outra vez Isso Não digo é frustrante Não foi frustrante Mas eu Whatever Porque se calhar consegui fazer melhor E não consegui por causa disto E por isso Eu chego à conclusão Que para mim As mecânicas do jogo São É uma nota 5 Sem dúvida alguma Acho que São muito boas Tem estes dois aspectos Mais negativos Mas como temos mais Oportunidade de descontrole Graças à forma híbrida Da consola Na minha opinião Mecanicamente Este é um 5 A inteligência artificial Ora bem Isto é um bocado complicado Porque isto é basicamente Um puzzle game Vocês não têm aqui Uma inteligência artificial Que vos tente atacar E por esse motivo Eu tenho que lidar Com a inteligência artificial Como ela existe no jogo Que é basicamente Os nossos jogos Eles movimentam-se Sobre as linhas Que nós criámos No mundo E por vezes Eles criam uma certa dinâmica Entre os moverem para lados Para criarem pesos E nós conseguimos ter Um certo controle sobre eles Porque existe Uma funcionalidade Que nós ao carregarmos Num espaço vazio Existe o Assobiar de pássaros Ou a um Agora dá-me a falhar a palavra Mas bem Vamos ficar com o assobiar E esse assobiar Basicamente chama os gols Para Não todos Alguns gols vão Em direção Ao assobiar A não ser que nós Permanecemos Permaneçamos Muito tempo A pressionar naquele lado Os gols não vão todos Vão aos poucos Em bursts E eu acho que isso foi Muito bem implementado Mas Não é o suficiente Para achar que isto é Uma inteligência artificial Fora do comum Mas acho que também Não é uma inteligência artificial Que está no Mais ou menos E eu acho que vocês Ao jogarem o jogo Vocês vão-se a perceber Destes pormenores Não são pormenores Mindblowing Mas Que ajudam Muito A execução De cada nível E para mim A inteligência artificial Fica-se por um 4 Modos de jogo Pessoal É assim Isto Isto é que é um bocado Complicado Porquê? Os modos de jogo Só temos dois modos de jogo E um deles Reside Em um modo Em que vocês conseguem Construir uma torre gigantesca Com os gols Que vocês conseguem Recolher Ao longo dos níveis Mas Eu nunca cheguei Eu recolhi mesmo Muitos gols extras Mas nunca cheguei a perceber Para que é que aquela torre Servia-se Será que é para Fazer tipo um score E depois dá para comparar Com os amigos Eu nunca cheguei Objetivamente Aquilo não Não vos traz muito mais Ao jogo Por isso Eu na minha opinião Não fui muito fã Do que eles implementaram ali Podiam-se ter bem ficado Só com um suposto Modo de história Que eles implementaram E este modo de história É um bocado esquisito Porque este modo de história Leva muito à interpretação De cada pessoa Ou seja O que cada pessoa vive Naquela experiência E o que é que eu vivi Naquela experiência? Basicamente Aquilo tenta Explicar um Alguém Que Passa por Determinados problemas E depois Esses problemas São interpretados De uma forma Muito sarcástica Muitas vezes Dá-vos A ideia Que é Num conjunto Outras vezes Dá-vos A ideia Que é Muito pessoal A mensagem Isto Acontece mais Na transição De mundo Para mundo No jogo E depois Houve um nível Que esse emocionou-me Porque nós É um nível Que vocês têm Que fazer um Climbing Gigantesco E depois Vocês chegam A uma parte Que aquilo Tenta representar Um bocado Uma figura materna É assim É por isso É por isso É que eu digo Que este jogo Vai muito A interpretação De cada um E depois Nós conseguimos Sentir Que há ali Uma mensagem Para ser transmitida E eu gostei bastante E fiquei um bocado Emocionado Por causa disso Por isso É que eu digo Que para mim Nos modos de jogo É um 4 Porque eu acho Que foi bom Foi bom A minha experiência Nesse sentido Senti que Apesar de Prontos Eu achar Que podia levar Muito mais coisas Porque as mecânicas Do jogo Podiam se ter Explorado Para muitos Mais modos De jogo No entanto Não achei Que fiquei Insatisfeito Com aquilo Que foi Proporcionado Podia ter sido Mais Podia Mas foi bom Por isso Para mim É um 4 Arte do jogo Este é provavelmente O ponto mais alto Do jogo Sem dúvida alguma Pessoal Isto é basicamente Assim À exceção De um overuse De assets Vocês conseguem Sentir Que muitas Que algumas Não é muitas Vezes Algumas Vezes Existe Um uso De Prontos Das sprites Que são utilizadas Um bocado Em demasia Mas Ou à parte Disso Eu acho Que há certos Níveis no jogo Que são breathtaking Vocês conseguem Vocês conseguem se sentir Por exemplo Este nível Que eu falei Há pouco Da mãe Que dá aquela figura materna E não sei o que E nós damos um Climbing gigantesco E depois nós Vemos E aquilo que nós Construímos Mais as físicas De jogo Ficamos Abismados Com aquilo Que nós conseguimos Construir E visualmente Aquilo que nós Conseguimos obter E é aí que eu acho Que a arte do jogo Brilha Sem dúvida alguma E para mim Na arte do jogo É um 5 A performance do jogo É assim Este é daqueles jogos Que não sofre De Frame rate É sempre estável É tudo Está bem concebido Para ter uma experiência Boa Pelo menos na Switch O que é que eu Acho que este jogo Falta É assim É ambicioso Atenção Este jogo é ambicioso Em alguns aspectos Existem níveis Que nós Damos por nós A controlar Bem mais de 100 Goos Ao mesmo tempo Em que eles estão A simular Uma inteligência artificial Como eu já Vos expliquei há pouco E também Estão A simular físicas Cada um Cada Go Está a simular físicas Ou seja Isto é bom Mas não é nada De Wow Mindblowing Eu dou-vos alguns exemplos Para vocês terem Um bocado a noção De jogos Que são 2D Mas que Tentam algo mais Do que só ser Um jogo 2D E são ambiciosos Conseguem puxar Pelas máquinas Que estão A tentar correr O jogo Por exemplo O Wario Eu não me lembro Se é o Land Ou World Shaked Para o Wii Que nós tínhamos Animações Até 60 frames Diferentes E até se eu carregar Isto tudo Em memória É muito É muito grande Não se esqueçam Que por exemplo Jogos 2D Para Poupar espaço Tem uma mesma textura Que é trabalhada Com shaders De forma diferente A dar uma dinâmica visual Ou seja Vocês têm uma textura Que é reaplicada Em vários modelos Neste caso Eles estão a guardar Em memória 60 imagens Diferentes A cada segundo Ou seja Se tiverem uma animação De 3 segundos Estão a ter 120 200 e tal Sprites Diferentes Isto Aparecendo que não É muito É muito demanding No hardware E por isso é que eu digo Que este jogo É bom Logo Leva um 4 Mas não É nada De sobrenatural O ponto mais negativo Do jogo Sem dúvida alguma É o som O som foi O ponto em que Eu fiquei mais desiludido Por assim dizer Acho que É assim Tem alguns pontos altos Principalmente Existia uma música Que era assim Meio mística E que me dava Umas boas vibes E eu gostei bastante O problema é que Mesmo estas músicas São muito Reutilizadas No jogo inteiro É Eu Eu tenho a noção Que Por exemplo Em 10 níveis 3 desses 10 níveis Eu conseguia ouvir A mesma música Eu sei que Fazer sons Às vezes pode Complicar um bocado E ter mesmo Originalidade Para criar bons sons Mas mesmo Os sons em si Existiam deles Que conseguiam ser Um pouco irritantes E é por isso Que Eu tentei Me agarrar também Aos efeitos de som A ver se Existe algo Para explorar Mesmo neste campo Era um campo Que falhava um pouco É assim Não me atrapalhavam A experiência Mas Não traziam algo De Benefício À experiência Ou seja Era um middle point Mesmo os efeitos de som Por isso é que Para mim A nível sonoro O World of Go É um 3 E isso Então Faz-me tirar A minha calculadora A minha mágica calculadora E vamos calcular Então O score final do jogo As mecânicas Um 5 A inteligência artificial 4 Para os modos de jogo 4 Para a arte de jogo 5 Para a performance E gráficos 4 Para o som 3 25 Dividido por 6 Temos um 4 aqui pessoal Ou seja Isto é um bom jogo Eu aconselho-vos a comprar É assim Este é daqueles jogos Que eu desejava Dar mais nota A ele Porque Tu ficas com um sentimento De realização Tão bom A resolver os puzzles Que tu vês que Tens que ser imparcial Para dar-vos uma nota Aceitável ao jogo Conforme aquilo que conseguiste Descobrir do jogo em si Mas Deixem-me aquele sentimento Que este jogo Já merecia um 5 Por isso é Tecnicamente Este jogo é um 4 Mas no meu coração Fica um 5 pessoal Por isso eu aconselho-vos A comprar este jogo É um bom jogo Sem dúvida alguma E assim me despeço pessoal Até uma próxima review E até À próxima semana Com mais notícias Tchau